O que a gente vai fazer agora é ou através do Natura ou através só da nossa respiração começar da mesma forma como a gente modulou o ritmo, a polaridade, a temperatura e o ritmo e a profundidade, a gente também vai modular a região do nosso cérebro que está mais ativa em cada momento. Então, se a gente consegue fazer com que certas áreas do nosso cérebro, o DERIG, falando da mente, mas como a gente está acostumado a usar essa palavra cérebro, eu só estou falando assim, talvez a gente consiga fazer com que determinados padrões de emoções que são mais ativos em determinadas áreas do nosso cérebro, possam ser transitoriamente desligadas e reanigadas. Talvez isso esteja ao alcance das nossas narinas e dos nossos DERIG. Nesse primeiro momento, eu vou sugerir que vocês façam isso sem o Nat Shun. Só porque o Nat Shun não é um processo mais avançado, teve que explicar isso melhor. Mas, de repente, a gente faz com o Nat Shun no início da aula. Ok? O que a gente vai fazer agora é juntar dois polos de prana muito potentes no nosso sistema, que são as mãos e as narinas. Esses polos de prana, eles governam os caminhos de prana no nosso corpo do prana maia-coxa. Então, quando a gente está fazendo mudra, a gente está mexendo no fluxo de prana daquele nosso segundo corpo. No nosso sistema físico em si, a gente está mudando pouca coisa. Mas, a gente está mudando quais são os canais que vão estar sendo alimentados ou não alimentados do nosso corpo físico. Para parar um pouco desse papo super-médio até o ano, eu vou guiar uma nova vivência, a partir do que a gente falou. Porque, nessa hora, o HD já está meio cheio. As pessoas já não estão mais com o processador muito livre. O computador já está meio brecando e a situação fica um pouco mais delicada. Tá bom? Procure tomar consciência do espaço da palma das suas mãos. Se possível, deixe elas voltadas para cima. Toma consciência do espaço no centro da palma das suas mãos. Respira. Respira. Toma consciência do seu dedo mindinho. E deixe que o seu dedo mindinho se encoste no seu polegar. Faz uma respiração suave e profunda. Pode usar, se souber fazer, uma respiração que vai pelo fundo da sua garrafa. Essa respiração se chama o diário. Ela é feita pelo nariz. E ela é como se você estivesse começando a roncar. Você pode fazer isso de uma maneira bastante suave. Bem suave. Bem suave. Se você não tiver sabendo fazer essa respiração agora, eu estou... Toma consciência da região do seu nariz. Próximo à divisão. Toma consciência dessa região que lida o bulso, a região próxima dos lentes e a região divisória do nariz. Respira. Respira suavemente. Respira. Respira. E se possível, mantenha a consciência na sua respiração. Respira. 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 Suavemente. para essa região. Lenta e gradualmente, permita que a sua mente tome consciência dos seus ossos. Observe o fluxo da ar dentro de você. Independente da emoção que você estiver sentindo, independente se a sua mente estiver agitada ou qualquer coisa assim, aceite esse movimento dela. E apenas observe. Abre a mão novamente e deixe a respiração estar livre. Respiração suave, normal. Me celebra qualquer sensação ou emoção que aparecer. Agora, com o dedo anelar, encosta o dedo anelar ao seu polegar. mais duas mãos. Respirações suaves e profundas, tomando consciência do seu anelar, encostando no seu polegar. com um pouco da sua consciência presente nos dedos, tomando consciência também da lateral das narinas, a borda externa das narinas, dos dois lados. próximo à sua face, e a parte de fora da narina, mais para perto da orelha. observa o ar que passa nessa região, com uma respiração judiais suave. Apenas observe o ar que passa nessa região da sua narina. Qualquer sensação, emoção que eventualmente acontecer, tudo bem. Qualquer mente que sair dali, tudo bem, tudo bem, apenas traga ela de volta. Respirações suaves e profundas. Relaxa a mão, relaxa a respiração. Observa as suas sensações, observa as suas emoções. Tome consciência do seu dedo médio. Encoste docemente o seu dedo médio, a ponta do seu polegar. Com as mãos relaxadas, com ombro suave. respiração suave e profunda do seu dedo médio, na sua parte. e a mão voltada para o óculos. Deixe que uma parte da sua consciência fique na ponta dos dedos e a outra vá para a região na ponta dianteira da nariz. Inspira e expira, observando a ponta da nariz. Suave e docemente. Observe o ar, passando pelo ponto do nariz. Relaxa e observe as sensações no seu corpo. Observe as sensações na sua mente, qualquer sentimento, emoção, pensamento. Relaxa a mão. Toma consciência do seu dedo indicador. Encoste o seu dedo indicador ao seu polegar, suavemente. Deixe a mão relaxada. Deixe os ombros relaxados. Consciência na ponta do indicador e no polegar. Respiração suave para fora. Deserve pontos de contato entre os seus dedos. Com consciência na parede externa das suas nariz. A região entre a ponta e a borda externa do nariz. Toda essa parede externa dos narizes. Respiração suave. Arte. Pouco mais de consciência na região externa do marinho, na ponta dos dedos, fluxo de ar. Relaxa, relaxa a respiração, beira como você se sente. Respira, 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 toma consciência do seu polegar. Suavemente dobre todos os seus dedos menos o polegar para o centro da mão. Faz uma posição de legal, Facebook Mudra. Polegar para cima, parte de baixo da mão da região do menino encostado na coxa. E você está dando um polegar para cima, para frente. Polegar digital, polegar apontando para frente. Sua mão encostando na coxa, toma consciência da ponta do seu polegar. Sua mão encostando na coxa. Polegar e pega um pouco da sua atenção na região dentro das narinas, ao espaço dentro das narinas. Polegar para frente. Respiração suave e profunda. Inspiração 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 suave e profunda. Amo Narayana Amo Narayana Amo Narayana Amo Narayana Amo Narayana Amo Narayana Um... Um... Uma inspiração profunda, um... Deixe sua consciência retorna esse corpo. Consciência do ambiente.